E começou o julho, a época mais esperada do ano, mas o que fazer com essa meninada em casa? Quem quer assistir televisão aqui? Jogava, joguei. Joguei, mas joga o ano inteiro, não joga não? Sim. O que eles querem? Eles querem é diversão. Colônia de férias! Eita! Eita, nós! Vamos levantar, porque a farra está começando. Esse aqui é o tio o quê? Scooby-Loo? Scooby-Loo. Vem cá, como é que é a preparação? Já chega aqui cedo, o pessoal já se prepara. Como é que decide quem vai, como é que é que funciona? Tem que ter ordem. Tem que ter uma programação que a gente faz antecipado, chega, os meninos já recepcionam os meninos. E é a diversão, a gente está aqui para divertir eles e eles se divertirem com a gente. Não, e aqui tem gente do quanto é lado, tem até gente dos Estados Unidos que eu fiquei sabendo. Sim, tem um Alex. Fala nada português. Fala um pouquinho de português, mas a gente está até o momento de interagir. Os meninos, tem os meninos que são mais tímidos, os meninos que são mais extrovertidos, a gente tenta unir eles. Mas para ser feliz, a linguagem é universal, todo mundo entende, não é não? Com certeza. Eita, vamos começar então? Olha o tanto de gente bonita, todo mundo. Eita! Como é que é? Verdão! Ah, é o Verdão! Não é Verdão, não? Tem vila aqui? Não! Tem não! Aqui é só o Goiás. E aí, galera, primeira vez que você vem? Não. Vem sempre? Sim. Você até tem um PT que vem de casa, não é não? É um pouco. Assim, é meio destrambelhado, quebra as coisas? Bastante. É, o que você já quebrou em casa? De tudo, um pouco. Copo? Muito. Xícara? Minha vó me barra. Asa de xícara? Pior coisa que tem para quebrar. Gente, Scooby-Loo, é com você, meu filho! E as primeiras turmas estão chegando, e isso aqui eu imagino que é para mim. Sua vez agora. Pô, eu nem pergunto a opinião da gente. E vem cá, isso aí não vira, não? Vira não, é seguro. É mesmo? Mas a gente coloca o salva-vidas para a medida de segurança, né? É um EPI para o... Eu amo EPI. Patinho. Olha só, lá de Rubiataba, não teve isso na infância, gente. Que emocionante. Vocês têm noção tanto que é bacana isso aqui, ou vocês estão vindo por obrigação? Nem tem noção. Você teve isso na sua infância, Scooby? Não, tive não. Eu era brincada na rua, carrinho de rolimã. Eita, bete. Bete. Vôlei. Vôlei de rua, quando dava para a gente amarrar o... Peteca. Peteca. Alguns tempos. Mas nem nem tinha essas coisas. Não. Só assistia na televisão aqui, os filmes americanos. E agora eu. Vamos lá. Para onde que eu vou? Oba, eu vou com você? Ai, que lindeza. Vem de bota e tudo. Rapaz do céu. Eu vou com essa lindeza aí. Rapaz, é só pedalar, Eti? Isso. Então vamos lá. Para frente ou para trás? Ai, gente. Meu Deus do céu. Que maravilhoso, gente. Com a Elisa dirigindo esse pedalinho. É bom que as pernas já ficam musculosas. Lanta hora, né? É. Elisa vem pela terceira vez aqui. E é muito bom. Chegamos? Chegamos. Parabéns. Uma ótima turista. Obrigada. Agora que é vencedor aqui. Gente, minhas pernas estão bambinhas. Rapaz. Quem está achando que isso aqui é coisa de criança? Isso aqui é uma academia ambulante. Cheguei. Estou salva. O que você vai agora? Vai no pedalinho. O que você acha? Você acha que eu tenho que ir no caiaque? Sim. Você vai torcer para o caiaque virar comigo? Bastante. Não pode? Não pode? Por que o povo tem essa torcida? Você acha que eu tenho que dar uma viradinha no caiaque? Sim, é claro. Não, você está doido. O cabelinho está na régua. Cabelinho na régua? Estou solteira? Negulei. Diga de fininho. Fale, negulei. 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 Fale, negulei. É seguro o caiaque? É muito seguro. Mas vira. Há possibilidade, mas não vai acontecer. Tem, inclusive tem brincadeiras esportivas aí que é para virar mesmo. Com certeza. E aí você gosta. A cara da pessoa aqui gosta. Mas você não vai acontecer não. Amém, gostei. Seu nome? Rafael. É só sentar aqui, Rafael? Oi, já. Oi, vem cá. Ah, botar um capacete. Você não gosta de EPI? Eu gosto. Quando a vez que a gente bota EPI, que é equipamento de proteção individual, é porque a gente vai fazer arte. Né? Ó, vamos lá. Tá tudo certo? Vamos, 100%. Então vamos lá. Parabéns, viu? Obrigado. Foi com emoção ou sem emoção? Foi mediano. Porque no meio do caminho, olha a minha cara aí de desespero. No meio do caminho, a pessoa fazendo graça. Né? Eu vi que era graça. Mas parabéns, deu certo. Obrigado. Só que as brincadeiras não param por aqui não. Existem vários tipos de brincadeira. Agora a gente vai conhecer outra. E agora eu tô aqui com essa turma que tá participando dos jogos que tem aqui. Tem de um tudo. Tem futebol, vôlei, futsal. E você vai jogar agora? Vou. Vou jogar na sua vez. Tá, ué. Vamos ver? Deixa eu jogar aqui, ver se eu dou conta. Eu era fã do Michael Jordan. É esse mesmo o nome? Vem cá. Você segura pra mim aqui? Seguro. É muito bom. Faio, não foi muito bom não? Foi muito bom não, né? Foi bom, sim. Foi bom, né? Foi bom. Pois é, a Martinha tá de olho aqui. Faola, Paola, me diz uma coisa. Estão apenas começando aí, né? Esses dias de férias. Enfim, a galera já tá tudo animada. Sim, nós estamos no primeiro dia. Fizemos a recepção hoje dessa criançada. Chegaram no pique total. Temos crianças aí de 3 anos até 14 anos, que no decorrer da semana são várias atividades. A colônia de férias é voltada para crianças com idade entre 3 e 15 anos, conforme a programação de cada unidade. E aqui vocês vão ter uma série de brincadeiras, como atividades recreativas, esportivas, cultural, aquáticas, parque infantil, futebol de sabão, apresentações artísticas e pedalinho, que são as grandes atrações aqui dessa colônia de férias. Esse é apenas o primeiro dia e muitas coisas ainda vão acontecer até o dia 12. A colônia de férias, além dos dependentes dos trabalhadores da indústria, ela também é para a comunidade em geral. Então, aquela pessoa que tá com seu filho em casa sem poder viajar, é uma ótima opção de lazer para os filhos, né? No caso de 3 a 13 anos, a 14 anos, é uma boa programação, uma opção de lazer para estar fazendo nessas férias escolares. Pois é, como eu não tô de férias, mas essa turma tá... Eita, nós! Tá na equipe azul, tem que pintar de azul, não tem, galera? Tem! Azul, 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 azul! Então, vamos lá! Salve, tia, tia! Eita, nós! De Maria! Aê! Já posso brincar, então? Pode! Então, vou furar a fila aqui. Vai deixar eu furar a fila, Gata? Não pode furar a fila, né? Não! Mas eu posso? Pode! Então, vamos lá! Ó! Vamos lá, rapaz, deixa você segurar. Eu vou ficar por aqui, porque eu vou ficar o dia inteiro brincando com eles, porque eu posso, né? Tchau, pessoal! Falou! Tchau!